Dragon Ball GT Desde que eu te vejo e contei Te lembro daquele fim de lugar E na minha sensação é eu Que sempre se alcança a mim Quero saber se comigo você quer te lançar Se literalmente levarei Por um caminho Em luz de som, mas de luz E na minha sensação não percebi Mas em meu coração já amarei em você E por isso aqui alguém vai te mostrar Se eu não me tiver Eu acho que o coração da vida Eu não me lembro daquele fim de lugar 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 Eu não me lembro daquele fim de lugar